Lives no Instagram, faça com um amigo. As lives estão cada vez mais populares. Desde o início das restrições para conter a proliferação do coronavírus no mundo, ficou claro para quem usa Instagram que estamos vivendo a era das lives. A plataforma, com mais de um bilhão de usuários, disponibiliza o recurso de transmitir vídeos ao vivo há muito tempo. Nas últimas semanas é perceptível o aumento do número de contas que estão fazendo lives, basta abrir seu Insta nos horários de pico, 18h19h20 e 1h, para ver quantas lives estão acontecendo. O tempo ocioso da quarentena levou muita gente a acessar mais os aplicativos, enquanto os produtores de conteúdo aproveitaram para se comunicar diretamente com seus públicos. O espaço que já foi muito utilizado para compartilhar conteúdos como looks do dia, refeições em restaurantes e paisagens impressionantes, agora passa a dar lugar para detalhes da casa, dos pirramas, das plantas, e dos rabis. O isolamento social fez com que o Instagram criasse até uma figurinha especial para esse momento e todos logo aderiram e começaram a usar hashtags como Jogo da Velha Fique em Casa na hora de postar seus stories e imagens no feed. Mas o formato de conteúdo que mais vem chamando a atenção do público e dos usuários do Instagram são as lives. Artistas têm utilizado a ferramenta da rede social para fazer shows de suas próprias casas, influenciadores a utilizam para conversar com seus seguidores, têm professores dando aulas públicas, escritores recitando suas obras, e até astrólogos fazendo leituras. Em uma piada com a expressão da luta antirracista ou lives matter, ou todas as vidas importam, a quarentena mostrou que nem todas lives importam já que são tantas, e muitas sem muito sentido ou propósito. Neste mar de lives, como fazer com que a sua importe? Se você também gostaria de compartilhar seu conteúdo através de uma live, este é o artigo certo para aprender a como executar a ferramenta e ainda chamar um amigo para somar nessa tarefa com você. Primeiro de tudo, obviamente, é necessário baixar o aplicativo e ter uma conta para poder logar. Com o aplicativo aberto, clique no ícone da câmera, localizado no canto superior esquerdo, o mesmo utilizado para postar um novo story. Agora é só escolher o modo live ou ao vivo, que fica na lista inferior de opções de ferramentas como Boomerang e SuperZone. Pronto! Seus seguidores receberão uma notificação de que você está transmitindo ao vivo, convidando-os para assistir. Se você quiser adicionar alguém para a sua live, clique no ícone com dois rostos no canto inferior e digite o user do seu amigo, assim você multiplica o alcance da sua transmissão. O peso e o poder que a live tem Ao abrir o Instagram, os círculos das lives são os que estão em maior destaque, o que significa que o algoritmo do aplicativo dá prioridade para esse tipo de conteúdo. Fazer uma live pode aproximar sua audiência, trazer o elemento da intimidade, pessoalidade e humanidade para sua marca digital. Além disso, seus seguidores recebem uma notificação dizendo que você está ao vivo, Se o conteúdo que você oferecer na live for de relevância para seu público, a probabilidade é que seu alcance e engajamento aumente, fidelizando e gerando leads para sua marca. Porque chamar um amigo pode ser ainda melhor. As parcerias sempre são bem-vindas para qualquer negócio, e com as lives não é diferente. Se você combinar com alguém para entrar ao vivo juntos na mesma live, como já foi ensinado nesse texto, o seu alcance será muito maior, pois somará todos seus seguidores com os dos outros participantes. Sabemos que a taxa de espectadores é muito menor do que o número de seguidores, afinal, nem todos assistem às lives. Por isso, quanto mais contas estiverem transmitindo juntas na mesma live, maior será o público. Também tem a questão que seus seguidores não são os mesmos de seu amigo, e vice-versa, o que resultará numa divulgação orgânica do seu perfil, possivelmente alavancando seus seguidores. Essa combinação tem que ser bem pensada e projetada, pois é importante transpassar uma harmonia e simbiose entre os participantes. Seja para debater sobre assuntos, comentar sobre algo ou apresentar um conteúdo, a parceria nas lives pode trazer muitos frutos para a sua imagem digital. Será que precisa de roteiro? O famoso script, roteiro ou apenas uma lista para guiar sua live é essencial para que você atinja seus objetivos da transmissão. Existem diversos modelos disponíveis na internet que podem ajudar a estruturar essa apresentação. Lembre-se que o poder da performance é o elemento da instantaneidade. Uma apresentação ao vivo comove muito mais do que um vídeo postado. Por isso, esteja muito bem preparado. Estabelecer o início, meio e fim pode ser um bom começo para o seu roteiro. Tente aproveitar dos recursos de interação, estando aberto ao diálogo mas sempre puxando o fio para a linha de pensamento que está tentando construir. Se a sua live for uma apresentação artística, pense na introdução como um momento para se apresentar enquanto as pessoas ainda estão se conectando, e também um discurso final para fechar a transmissão. 10 dicas para uma live de sucesso. Apenas ligar o modo ao vivo do Instagram pode não ser tão interessante ou eficaz, ainda mais se você não tiver nada a compartilhar. Para que sua live seja bem vista e cós engajamento, é importante seguir algumas dicas, um planeje sua live com antecedência. Se for falar de algo, tenha um roteiro com os principais pontos para não se perder. Se apenas quer interagir com seus seguidores, separe algumas experiências pessoais e faça perguntas legais, cumprimente e interaja com todos assim que entrarem ou mandarem uma mensagem, se for possível. 2. Divulgue que você vai ficar online. Apesar de seus seguidores receberem uma notificação quando você entrar ao vivo, você pode ter muito mais resultados se você fizer uma postagem no feed e nos stories, falando que você vai fazer live em tal horário, para falar ou apresentar tal conteúdo. 3. Estude sua audiência antes. Para conhecer melhor seus seguidores, utilize a ferramenta Insights em sua conta profissional, assim, você descobre que dia e horário é o melhor para fazer a sua live. Depois de analisar os dados que o próprio Instagram te oferece, você consegue se planejar e agendar suas lives com mais assertividade. 4. Prepare o ambiente. Se a sua live for de dia, que tal aproveitar a luz natural? A escolha do ambiente para a sua live é essencial para prender a atenção de quem a abrir. Se não for possível aproveitar o sol, certifique-se que a iluminação está boa o suficiente para ser assistido nitidamente. 5. Pense na perspectiva. Assim como qualquer outro produto audiovisual, o elemento da estética, como cores, formas e posicionamentos devem ser cuidados com carinho. Esses detalhes, como plantas, móveis coloridos e decorações podem fazer a diferença na qualidade da sua transmissão. 6. Neid contra a maré. Apesar de ser extremamente importante que você leve em consideração os horários e dias de pico da sua audiência, tente fugir dos momentos em que há muitas lives acontecendo, afinal, não dá para assistir mais de uma live ao mesmo tempo. O seu público também pode preferir assistir um artista mais notório ou um conteúdo de um especialista imperdível. Leve em consideração os perfis que são de sua concorrência, ou os mais assistidos no seu nicho, tentando não competir audiência. 7. Busque harmonia visual Se você vai fazer a live com um amigo, é interessante pensar sobre a roupa que vocês vão estar usando, o lugar de onde vocês vão estar transmitindo, e o assunto que vocês vão estar abordando. Optar pelo minimalismo pode ser uma boa para não ficar uma live muito poluída visualmente. 8. Saiba quando terminar. Saber terminar algo pode ser tão ou mais importante do que saber começar. Ao iniciar uma live, os espectadores vão aos poucos acessando, alguns desistindo, outros entrando. É importante considerar essa movimentação para não entregar nada essencial logo no comecinho, mas também não ficar enrolando muito e terminar a live sem mais ninguém assistindo. Deixar um gostinho de quero mais pode funcionar muito bem se você planeja fazer outras lives, por isso, pense em como vai fechar sua transmissão. 9. Garanta qualidade Sua conexão com a internet, assim como a qualidade da sua câmera e microfone, são os elementos mais importantes para que as pessoas continuem assistindo sua live. Uma transmissão granulada e falha desanima qualquer público. O conteúdo também entra nessa, então esteja preparado e saiba o que vai fazer para não ficar só olhando para a tela implorando por interações. Um zero seja grato pela audiência. Ficou claro a importância que uma live tem para o seu perfil no Instagram, né? Então não se esqueça de agradecer aos que estão acompanhando. Um sorteio de algum brinde pode ser uma boa sugestão ou um link com conteúdo exclusivo para os espectadores. Busque a fidelização da sua audiência mostrando sua gratidão e generosidade. e aí E aí